Conexão Up no ar, eu estou aqui com a Silvia Goulart, que é da Upmodels e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante antes de você se dirigir para uma agência, que é o comprometimento. O comprometimento que tem que ter, não é, Silvia? Que isso é super importante para vocês poderem realizar o trabalho de vocês e para esse modelo também ser bem sucedido na carreira. A frase é essa, é para a gente poder fazer o nosso trabalho de uma forma bem feita, né? Sem dúvida. Porque é importante que o modelo, tanto o adulto quanto a criança, tenha uma certa flexibilidade de horário, caso ele tenha um outro compromisso fora da agência. Porque às vezes o cliente nos pede, vai ter uma gravação que vai ser na serra, amanhã o modelo sai às 6 da manhã, ele pode? Aí eu vou ligar para o modelo e vai dizer, não, amanhã eu estou trabalhando. Só que isso não é que não possa acontecer, mas se o modelo, a partir do momento que ele se inscreveu na agência, se deixou o material dele ali, nos disponibilizou a passar, apresentar o material dele para o cliente, quando ele for aprovado, a gente precisa que ele tenha essa disponibilidade, sim. É, eu acho que isso vai muito da responsabilidade da pessoa, do modelo, não é? De saber que ele está fazendo um trabalho. Exatamente. Não é? Ele está realizando um trabalho. Então ele tem que estar disponível para aquele trabalho, porque é um desgaste também para vocês como agência, de solicitar aquele modelo, daí, ah não, não posso porque eu tenho tal trabalho. Daí tem que ir atrás de outro. Vocês têm que saber se podem contar com ele. E também no caso das crianças, se os pais, o responsável, vai estar disponível também para levar, não é, Silvio? É, exatamente isso. Porque assim, muitos, principalmente os adultos, né? Vamos falar um pouquinho dos adultos, assim. Muitos modelos, eles tratam essa profissão, essa carreira como um bico, como um extra. Pode ser levado... Até pode ser! É, pode ser levado dessa forma? Pode. Porém, ele tem que nos avisar, ó, eu só posso trabalhar aos finais de semana. Claro. Muita gente pergunta, né? Ai, as cravações acontecem em finais de semana? Às vezes sim, dependendo do lugar, sim. Às vezes a gente grava campanha de supermercado, por exemplo, que é durante a noite, né? A partir das 22h, tem que estar vazio. Então, tem trabalho que sim, a resposta é sim, mas tem trabalho que vai ser durante a semana, em horário comercial, porque a gente depende da luz do dia, às vezes vai gravar no local, depende do tempo, tem o tempo de viagem até o local, Então, a gente precisa que o modelo se comprometa e que ele tenha, se ele trabalha no lugar, que ele tenha essa conversa com o seu supervisor, né? Com o seu gerente, de que ele esteja disponível para que a gente possa enviar um... Ou então, que na hora da inscrição, ele já deixe, deixe ali que não pode, que ele tem alguns impedimentos para vocês colocarem, encaixarem ele quando for possível. Exatamente, porque aconteceu de uma senhora, que é modelo da agência, que ela trabalha num banco, mas ela não nos avisou, não colocou essa observação na ficha dela. Então, a gente encaminhou ela para um trabalho, era um trabalho de moda, e ela disse, ah, eu só posso a partir das 16h, mas em 3, 4 horas de luz do dia, não se encerrava, não se finalizava aquele trabalho. Então, ela teve que ser substituída. Mas, para que a gente possa exercer o nosso trabalho com êxito, é importante que tenha disponibilidade ou que nos avise, porque daí a gente manda ali, né? O cliente pede as opções. Não, e quando o cliente solicita o modelo para vocês, provavelmente ele quer meio que um jogo rápido, não é? Respostas rápidas. Respostas rápidas. Então, não dá para ficar esperando e enrolando, não é? Não dá. A gente sempre fala, porque às vezes eles mandam a foto para avaliação e dizem, ah, eu não tenho disponibilidade de horário. Aí, a gente não tem como trabalhar com esse perfil, porque nós também não temos o horário que vai ser o trabalho, que vai ser a gravação, né? A gente precisa que ele tenha uma brecha na sua agenda para se dispor a ser modelo. Isso se chama comprometimento. Quer ser modelo? Vai para a UP, que com certeza você vai estar muito bem atendido e muito bem assessorado, não é, Silvia? Exatamente. Semana que vem nós temos mais Conexão UP aqui no Feminíssimo.